Última sexta-feira do ano, é hora da gente saber também como está a movimentação no Terminal Rodoviário de Três Lagos. Alfredo Neto, tem muita gente viajando, embarcando ou desembarcando no Terminal Rodoviário de Três Lagos. Como que está a movimentação nesta última sexta-feira do ano? Olá Ana, bom dia novamente. Uma movimentação bastante intensa. Esse é um dos horários de pico aqui na Rodoviário de Três Lagos, a qual tem os maiores fluxos no início da manhã, final da tarde e também ali próximo das 23 horas, devido aí o carro da madrugada que passa entre São Paulo e Campo Grande e faz parada em Três Lagos. Vou fazer um giro aqui com a nossa câmera para quem está nos acompanhando poder observar. Aqui temos bastante pessoas que estão esperando os ônibus. Nesse momento, Ana, temos apenas um ônibus que está parado. Dois ônibus já acabaram saindo, aonde houve um grande fluxo de embarque e desembarque, e apenas um está parado na plataforma. Outros ônibus são aguardados. Aparentemente, quatro ônibus devem chegar nas próximas horas, nos próximos minutos, para fazer esse embarque e desembarque. Carros esses que vão fazer aí destino Campo Grande e também Interior Paulista, aonde vários ocupantes irão pegar outros destinos, aonde Ribeirão Preto, aqueles que vão para Minas Gerais e o Nordeste vão fazer aí o transbordo em outros carros, outros ônibus e aqueles que vão para São Paulo, litoral ou para o Paraná, vão com destino aí Bauru, Campinas ou Marília, aonde vão fazer o transbordo para outros carros. Mais a movimentação para o início da manhã é intensa e deve aumentar ainda mais no decorrer do dia, porque as empresas fizeram reforço nos carros, colocaram mais veículos para fazer o reforço das rotas, já que várias pessoas devem embarcar de hoje para amanhã e até o final da tarde. teremos aí um aumento nesse fluxo, porque muitas dessas pessoas ainda trabalham no dia de hoje e vão aí sair às 17 horas, ir para casa para se arrumar e durante o final da tarde e à noite teremos aí um fluxo elevado aqui nessa rodoviária de Transacos, a qual os ocupantes aí, os usuários desses veículos vão acabar fazendo uso desses veículos para poder ir até algum local para festejar ou rever algum familiar ou até mesmo para poder desestressar um pouco, ir para a praia, aproveitar e curtir a virada do ano, já que muitos preferem ir para as praias, seja em Santos ou Paraná ou até mesmo no Rio de Janeiro para acompanhar a queima de fogos e, é claro, descansar um pouco e prestigiar, já que hoje com acessibilidade, o poder de compra e podendo parcelar e depois desse período de pandemia se encerrar, as pessoas voltando a consumir, as empresas agora esperam que nesse Réveillon eles consigam ter aí um elevado fluxo de ocupantes, de passageiros para poderem voltar a se tornarem competitivos. Obrigado, Zana.